Durante muito tempo, persistiu um preconceito sem o menor fundamento. A Idade Média seria um período negro na humanidade, permeado de superstição e ignorância. Nada é mais incorreto do que essa assertiva. É certo que o mundo ocidental sofreu um enorme retrocesso cultural durante os séculos IV e V, mas a Igreja Católica, que é colocada como agente protagonista de um suposto processo de imensilização da população, não é somente inocente nesse processo, como na verdade foi o único obstáculo para um retrocesso muito mais acentuado. Os robustos e bravos germânicos esfacelaram o Império Romano durante os séculos IV e V. O agnóstico historiador Will Durand, é claro, as invasões bárbaras do final da Antiguidade foram as responsáveis diretas pelo processo de retrocesso cultural e intelectual que duraria até pelo menos os séculos VII ou VIII, pois a principal causa do retrocesso cultural não foi o cristianismo, mas a invasão bárbara, não a religião, mas a guerra. O Volker Panderung, que foi a migração em massa de inúmeros povos germânicos, trouxe homens que não somente desconheciam a escrita e a leitura, mas que tinham um homicídio como uma tarefa honrosa e a brutalidade como virtude. O mundo ocidental estava em migalhas, não somente as cidades e os campos eram destruídos, mas todos os locais de cultura e intelectualidade. Em meio à necessidade de sobrevivência imediata, bravos homens da igreja decidiram colocar a preservação de livros e, portanto, do próprio hábito da leitura e escrita como uma prioridade. Parece exagero supor que a própria escrita e a leitura estavam em risco, mas isso já havia acontecido. No século XII a.C., a invasão dos Dórios levou a Grécia a um período conhecido como Era Negra da Grécia, em que a escrita sumiu por longos três séculos. A persistência foi a palavra de ordem para os monges que teimaram em manter um núcleo intelectual e cultural vivo em meio ao caos que o mundo havia ingressado. Mesmo que homens com nomes como Torfin quebra-crânios continuassem saqueando mosteiros, os destruindo e martirizando todos que lá estavam, outros monges voltariam para continuar a tradição que foi interrompida ali. Monte Cassino, o principal mosteiro beneditino, é um exemplo claro. Foi destruído em 588 pelos Lombardos e em 884 pelos Sarracenos. Em 1349 foi um por um terremoto. Foi pilhado por tropas francesas em 1779 e bombardeado em 1944 pelas bombas da Segunda Guerra Mundial. Ele ainda está lá, com monges beneditinos. A persistência heroica de homens como estes foi a salvação do Ocidente. A lenta conversão dos germânicos, que começaria com os francos de Clóvis, foi um obstáculo enorme. Não bastava converter nominalmente os bárbaros, mas suavizar seus costumes e temperamentos para expulgar a depravação e a violência corriqueira. Nem todos os homens da igreja foram santos. Vários tornaram-se bispos em busca de riqueza e poder. Vários foram tão ou mais depravados e violentos do que os mais pagões dos bárbaros. Durante vários séculos, os homens da Europa estavam em um estado de semi-barbaridade. Isso só começaria a mudar lentamente a partir de Carlos Magno. Carlos Magno, um imperador franco da dinastia carolíngia, vai ser um grande impulsionador das artes e da cultura. O imperador vai dar o poder e a liberdade para os mosteiros poderem não somente criar ciência, mas disseminá-la por outros mosteiros e pelas escolas que surgiriam juntos das igrejas e catedrais. Finalmente, o mundo ocidental começava a se erguer dos destroços deixados pela violência dos séculos de invasão. E os homens responsáveis por manter a cultura agora eram livros para inovar e disseminar. Seria um erro parar por aqui. Como se a igreja católica fosse apenas a salvadora da escrita, dos clássicos e aquela responsável por salvizar o temperamento destrutivo dos germânicos. Somente por isso, ela seria uma salvadora do ocidente. Mas suas contribuições vão muito além. Indubitavelmente, os monges são os pais da agronomia. A Revolução Verde que ocorreu durante o século XI foi obra desses homens que tinham nas chamadas artes práticas uma atividade tão honrosa como a de copiar os manuscritos. Mais do que inovar técnicas agrícolas e transformar pântanos, charcos e florestas em campos férteis, os mosteiros serviam como genuínas a escola de agricultura para a região onde estavam, disseminando técnicas que viriam a maximizar o bem-estar de todos e causar um aumento demográfico pela maior oferta de comida. Não basta preservar o ocidente, é necessário expandi-lo. William de Malmesbury é detalhista ao descrever o mesmo terreno antes e depois da chegada de um mosteiro à região, mostrando como a presença beneditina transformou um charco cheio de águas pútridas e animais peçonhentos em, nas palavras dele, uma réplica do paraíso, onde parece refletir-se a delicadeza e a pureza do céu. As artes práticas dos monges não paravam na agricultura. Onde quer que estivessem, inovavam e disseminavam técnicas de criação e melhoramento genético de cavalos e gado. Criaram métodos mais eficientes para a criação de abelhas. Aprimoraram a fabricação de vinho e da cerveja. Represaram águas para ter uma fonte confiável nos períodos de seca. Introduziram novas técnicas na pesca de salmão. Os mosteiros não eram somente centros intelectuais e religiosos, mas núcleos de pesquisa e inovação. E graças a uma extensa rede de comunicação, rapidamente toda a cristandade podia se beneficiar. Zhang Gimpel diz que esses mosteiros eram verdadeiramente as unidades fabriais mais produtivas de todas que já haviam existido até então na Europa, e talvez no mundo. Os monges cistercienses, inclusive, utilizaram energia hidráulica em larga escala dentro de seus mosteiros. Um mesmo mecanismo aproveitava a força das águas para moer o trigo, peneirar a farinha, lavar a roupa e tratar o couro. O monge Elmer foi capaz da farinha de voar por mais de 180 metros com o planador que criou. O primeiro relógio mecânico com pêndulo que tem de notícia foi criado por um monge que se tornaria o Papa Silvestre II em 996. Richard de Wallenford foi um abate construtor do primeiro relógio astronômico, capaz de prever com precisão os eclipses lunares. O mais impressionante foi uma descoberta na década de 1990. Gary McDonnell, um arqueólogo, explorou as ruínas da Abadia de Rivaux, na Inglaterra, e teve uma grande surpresa. O forno utilizado para extrair metal dessa Abadia era inovador. Num período em que o ferro era pobre devido à alta concentração de escores e subprodutos, pois a temperatura cansada era insuficiente para obter um metal mais limpo, o ferro produzido nessa Abadia tinha uma quantidade baixa de impurezas. Esses monges estiveram muito perto de conseguirem produzir ferro fundido em larga escala, às bases da Revolução Industrial que só ocorreria três séculos mais tarde. Infelizmente, a ambição de Henrique VIII e a desarticulação dos mosteiros da Inglaterra terminaram com esse processo. Pode-se dizer que os monges não apenas salvaram a Europa de um colapso total, como também organizaram as bases do mundo ocidental. Foram responsáveis pelos progressos técnicos necessários para a explosão de riqueza da Revolução Industrial e pela criação de uma cultura mais suave e temperamentos mais dóceis. Criaram as primeiras universidades e transformaram a cristandade. Obrigado a todos que assistiram a esse vídeo. Vamos continuar esse mês com mais histórias dos povos nórdicos. Para não perder e para me dar uma força, não se esquece de se inscrever e curtir o vídeo e de apertar nesse sininho aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho